Quando eu morrer, se eu morrer, quero viver mais um pouquinho E ser plantado à beira do caminho Embaixo de um pé de pé, onde tudo tem a ver Com o princípio, meio e fim Ser enterrado em cova rasa, em beço largo e profundo Onde toda planta do mundo Possa brotar sobre mim E sobre o meu peito fecundo Floresço um lindo jardim Quando eu morrer, se eu morrer, quero voar com os passarinhos Por sobre os morros lá de Sobradinho As asas da capital Bebem água mineral Na gama dos goiás sem fim Fazer do céu azul a casa Deitado no colo do vento Livre dos apartamentos No baile das tesourinhas Piloto dos planejamentos Sonhar-me só andorinha Música 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 Música